Aí galera, ó, mais um projeto aí, mais um projeto aí instalado aí, ó Projeto da Iressol aí, ó, Iressol aí Instalado por Coquinho E a galera aqui, principalmente Coquinho aqui, que é através dele que nós instalamos ela aí, ó Agora olha só a jorrada com a bicha da salamião Instalada aí, ó Isso mesmo, meu filho, toma banho aí da natureza Aí, ó Projeto da Iressol aí, ó, é o que liga Tamo junto aí, hein Tamo não, com o Mangardeu Ele tá indo, vá Com o Mangardeu Precisado de instalador aí, ó Poquinho Poquinho instala aí, ó Proprietário da roça tá aqui, e aí, gostou aí? Rapaz, até hoje, graças a Deus, tem tempo que a gente vem atrás do projeto desse Graças a Deus Eu agradeceria só porque é um projeto que a gente agradece e facilita a gente fazer a compra, sabe? E dar garantia e tudo Mas, graças a meu bom Deus Foi o melhor projeto que eu já tinha até hoje E a família tá toda alegre Graças a Deus, graças a Deus vocês tem água agora na roça Faltou a cara, um litinho de pedu Pô, e cadê? Ficou lá na casa Valeu, minha perna Pra comemoração E após Pois aí, ó Tamo junto aí, hein Tamo aí, ó Quatro plaquinhas aí, ó Quatro plaquinhas Rapaz, aqui foi feita pra seis placas Mas nós só instalou quatro E olha só a jorrada Olha a baiada aí, ó Aí, é uma liga Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Olha aí, irmão Olha a briga Olha a briga pra tomar de banho Olha a briga aí pra tomar de banho Olha só a briga pra tomar de banho Baixa ele Baixa ele Isso aí é através da... É através da Iressão aí, viu? É através da Iressão aí Tome banho, tome banho É isso aí, galera É isso aí, galera Aí tá mais um projeto mais... Mais estabilizado aí Tamo junto aí, hein E precisando Aí não é só ir precisando de... De instalador também É só... Comunicar com um pouquinho aqui E nós instala Eu só ajudando Beleza? Tamo aí Misturado Ó mais aí Água de rosa Lela duma, né? Valeu, valeu, valeu Valeu, valeu, valeu... Valeu, 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 valeu...